Fala agora do litoral do Espírito Santo, olha que incrível, se transforma num berçário nessa época do ano. Até novembro as baleias jubarte vêm se reproduzir aqui nos mares brasileiros. Mãe e filhote nadam juntos pelo litoral do Espírito Santo. Os pesquisadores explicam que essa aproximação pode ser comparada a um colo que a mãe dá para um filho. As baleias jubarte nascem com 4 metros e cerca de uma tonelada. Pequenas, perto das baleias adultas, que podem chegar a 40 metros de comprimento e 15 toneladas. Principalmente a fêmea, a mãe, ela fica tendo um cuidado bem próximo do filhote. O filhote às vezes se aproxima da embarcação, mas ela tenta mantê-los distantes. Então ela tem um comportamento protetivo ali com o filhote e também a gente observa que é um momento de amamentação. Então é o único da espécie que se alimenta, o filhote, nessas áreas reprodutivas. O bebê jubarte mama até 100 litros de leite por dia e engorda 20 quilos diariamente. No mar, os filhotes tentam repetir os movimentos da mãe, ainda que desajeitados. No inverno, as baleias jubartes saem da Antártica à procura de águas mais quentes para a reprodução. O acasalamento acontece nas águas brasileiras. A disputa dos machos pela fêmea lembra uma dança. Os pesquisadores explicam que a mãe acompanha os filhotes por até dois anos. A gestação da jubarte dura 11 meses. No ano seguinte, os filhotes também nascem no litoral brasileiro. Por isso é comum a gente ver as fêmeas, lado a lado dos filhotes, ensinando os primeiros movimentos. A nadarem de forma segura, a se protegerem e a darem os primeiros saltos. De julho a novembro, mais de 20 mil jubartes passam por aqui. Segundo os pesquisadores, mil filhotes nascem em nossas águas. A concentração é maior no extremo sul da Bahia e no norte capixaba, na plataforma de abróleos. Mas, nas últimas décadas, a população está aumentando 10% a cada ano. E elas estão sendo vistas desde o Rio Grande do Norte até o litoral de São Paulo. A gente teve uma história de crescimento da população após o período de caça. Existiam mil baleias, menos de mil baleias, que essa população se recuperou. Então, a cada ano foi encontrando cada vez maior o número de encalhes. Mais de 40 jubartes encalharam nas praias brasileiras este ano. A maioria filhotes, que às vezes nascem fracos ou doentes. Mas também há outros motivos. Podem ser causados por rede de pesca, pelo atropelamento. Então, a gente sempre estuda isso. Tem estudos de necropsia da causa da morte dessas baleias. E indicam, podem indicar a causa dessa morte. E a gente atua trabalhando para a redução dessas ameaças. Preservar a vida das baleias garante o equilíbrio ecológico no oceano. Elas transportam nutrientes e carbono das regiões mais frias para as águas mais quentes. E ainda dão um espetáculo. E uma lição de harmonia no mar. Obrigado. Obrigado.